Manifestações culturais espalhadas por diversos locais em Florianópolis. Esta é a proposta do Festival de Literatura PIPA, que o Ponto.org vai mostrar hoje pra você. São cinco dias de evento, que está na quarta edição. O festival abre espaço para a produção de autores, autoras, editores e editoras catarinenses. A ideia é movimentar ainda mais a cena artística e cultural de Florianópolis e do Estado. Uma das programações aconteceu no Manifesto Cultural, no centro de Florianópolis. Autores puderam compartilhar com o público leituras e performances poéticas de livros. Luciana Tyskowski, autora catarinense, pôde interpretar trechos de seu novo livro lançado durante o festival. A Área de Broca é um livro de contos que eu publiquei durante a pandemia com a editora Nave, de Denis Kaduns, que também é um grande escritor catarinense. E, na verdade, agora eu tive a oportunidade de publicar, de lançar, na verdade, no encontro presencial, que é uma outra experiência, é um outro encontro com outros autores, outras vozes, outros leitores e leitoras. Então, a experiência é bem diferente. Paulino, que mora há 17 anos em Florianópolis, também lançou seu terceiro livro. Eu estou lançando Ópera do Tripálion, que é o meu terceiro livro de contos. E o próprio título já diz um tanto do que é o meu tema, o meu tema central, que eu costumo trabalhar na minha ficção. Porque eu sempre digo que todo escritor tem um único tema com o qual ele se confronta, que eu costumo dizer que é a esfinge dele. Tal como o Édipo enfrentou a esfinge no penhasco, que disse para ele decifra-me ou devoro-te, todo autor também tem um tema com o qual ele se confronta. O meu é o mundo do trabalho, ou melhor, a labuta da classe trabalhadora. Então, é nesse universo do mundo do trabalho em que eu lanço mão para pegar meus personagens, meus temas, criar o meu universo, criar o meu enredo. E eu trago aqui no meu terceiro livro de contos, que o lançamento dele é um coroamento para estar aqui no Festival Pipa. O Festival Pipa está na quarta edição, começou com a ideia da Ju do Demetro, ela vai contar um pouquinho para a gente dessa história, desse início, né? Isso mesmo, Maria. Bom, o Festival pela Ilha Palavra Amplificada, ele está na sua quarta edição, agora em 2022. Mas ele começa lá em 2019, quando a gente fez a nossa primeira edição presencial, que foi uma edição que a gente fez na Cara e na Coragem, com financiamento coletivo, com uma verba muito, muito baixa. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu trazer alguns artistas. Então, a gente trouxe o coletivo Poetas Vivos, que é um coletivo de poetas pretos, lá da periferia de Porto Alegre, que fizeram apresentações lindas. A gente conseguiu fazer mesa, conseguiu fazer oficina. Foi um evento mais reduzido comparado com agora, teve dois dias, três dias de evento, mas ele já abarcou diferentes espaços da ilha. A gente está gravando aqui no Manifesto Cultural, essa questão de leitura, né? A força da palavra. O livro, por si só, já tem sua força, mas ele é traduzido pela palavra, né? Fala um pouquinho desse conceito. O que está por trás, assim, do que a gente está vendo aqui? Bom, esse é um debate longo que a gente tem. Muitas vezes a gente acha, pessoas que não são da literatura, que literatura é só livro também, né? E é só a experiência de ler um livro em casa, numa biblioteca, sozinho. E a palavra, ela passa muito pela oralidade, ela passa pela performance, né? Ela passa pelos saraus. Então, é muito importante pra gente esse tipo de evento que está acontecendo agora, porque é um momento de troca, né? E é um momento que a gente coloca no mundo os nossos textos de forma oral. Então, e surgem insights, surgem atravessamentos, surgem encontros. Então, é bem importante esse momento pra nós. Essa força da interpretação, né? De poder passar a mensagem, né? Exatamente. É fundamental. Literatura pra gente, pela Ilha Palavra Amplificada, trata-se de encontros, né? Encontros poéticos, encontros entre as pessoas, seja presencialmente, seja de forma online também. Nesta outra oficina, o tema foi literatura e interpretação, ministrada por Alex Simões. Uma das características deste festival é estar em vários lugares da região da Grande Florianópolis, né, Demetrio? Uma questão de estar também onde as pessoas estão, né? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que essa é a nossa preocupação desde o começo, né? Minha e da Ju, que somos os idealizadores do projeto, né? De que maneira a gente consegue atingir um outro público também, em relação à questão de um festival de literatura. Um festival de literatura que se chama Pipa pela Ilha Palavra Amplificada, que está na sua quarta edição. Primeira edição foi realizada em 2019, presencial. 2020, 2021, online. Em 2022, voltamos ao presencial e ampliamos um pouco a nossa capacidade de circulação. Ou seja, de chegar nesses vários cantinhos, claro, diante da nossa condição, chegar nesses vários cantos da cidade e poder compartilhar isso que está no próprio nome do evento, né? Pela Ilha Palavra Amplificada, ou seja, amplificar essa palavra em vários espaços da cidade. Tem a ver com o conceito de horizontalização. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o tema do evento desse ano se chama transversar, né? Ou seja, tem uma ideia de... Essa palavra trans, essa palavra versar, elas não estão aí de graça, né? Ou seja, então, atravessamento na cidade, horizontalizar os espaços, né? Poder, por exemplo, atingir, chegar até lugares como o Instituto Arco-Íris, o Centro Cultural Escrava Anastácia e poder levar a palavra para jovens que não teriam essa oportunidade. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo da atividade realizada pelo Alex Simões, né? Ou pela Luísa Romão, né? Que vieram de fora e fizeram... O André Pinheiro, o DKG, né? De Quilograma, a Beatriz, né? Que vieram de fora e fizeram atividades nesses espaços. E atividades que foram atividades muito importantes para a gente perceber, assim, fazer uma roda com essa juventude e poder conversar sobre a questão do verso. O que é o verso para eles? Onde está o verso para eles, né? Porque o verso para eles está diferente em relação a nós, né? Ou seja, a gente está num espaço da literatura canônica, né? E a gente poder chegar nesses espaços e trocar é maravilhoso. Muita troca, muito encorajamento e muita revelação de muito potencial, né? Muita revelação de potencial dessa juventude. A gente percebeu o quanto esse potencial é latente. E ao mesmo tempo, assim, uma outra coisa que eu acho importante de dizer para vocês, o fato do festival ter poetas de todas as regiões do estado, né? Escritores e escritoras que vêm para somar com o pessoal de Florianópolis, né? E nessa soma com o pessoal de Florianópolis, poder trazer a sua palavra, mas também poder trazer as características diferentes que estão dentro do estado de Santa Catarina. De cada região, né? De cada região. Por exemplo, assim, a Ibriella, que vem lá da região oeste, vem de Chapecó, que é a minha cidade também. A Caterine Funk, que vem de Joinville, o João Chiodine, que veio de Jaraguá do Sul. O André Pinheiro, que veio de Itajaí, a Beatriz, que veio de Criciúma. Ou seja, cada região tem uma característica diferente. E como essas características também aparecem no diálogo com a palavra, né? Ou seja, por isso está presente também na palavra, no modo como se lida com o texto, no modo como se lida com o poema, com a poesia. Oportunidade para muita gente. E para a economia também que vai girando, né? Oportunidade para muita gente, para a economia que vai girando. Oportunidade para essa economia cultural, né? Que muitas vezes nem sempre as pessoas percebem o quanto é importante a economia cultural. Então o Pipa, ele vem para ser mais um evento que se soma aos demais eventos que acontecem na cidade. Ou seja, vem para participar, para estar junto, para poder compartilhar aquilo que são as nossas ideias, as nossas coisas. Essas coisas que eu e a Ju, assim, num determinado momento pensávamos. Poxa, vamos pensar num festival. Já fazia tempo que essa ideia pipocava, assim, na nossa cabeça, né? Então bora lá, conseguimos chegar à quarta edição e estamos muito felizes com isso. Oportunidade também para o Magru, que lançou dois fanzines durante o festival. Participar de festival, assim, é massa porque a gente dá uma cara para quem está escrevendo, assim, né? Não fica só a palavra solta ali, mas a gente vê a pessoa, a gente sente a pessoa, a gente sente o tom de voz dela, o estado dela, como é que ela está, assim. E tem a troca com o público também, né? Quando você vende, coloca numa livraria ou alguma coisa assim, você não vai ver quem é que está levando o seu trabalho, né? Então é massa também ir percebendo quem é que se interessa, quem é que não se interessa, assim. Eu não quero que você me acompanhe emocionalmente. Quero que você diga com uma voz bem firme, olhando no meu olho, redondos e sonoros e não, sempre que quiser ou precisar. Eu não quero que você sufoque. Não quero te ver engasgar em concessões disfarçadas de afeto, nem que você fique olhando eu assim me afogar. Eu quero que você me coloque vários limites e quero entendê-los sem questioná-los e poder ponderar com calma se eles são compatíveis com os dedos. Para mim é bem desafiador, na verdade. Eu acho que eu escrevo justamente porque eu tenho bastante dificuldade com a palavra falada, assim. Mas é massa porque me tira da minha zona de conforto, assim, né? E me faz também, é diferente quando você escuta em voz alta aquilo que você mesmo escreveu, assim, né? Os organizadores comemoram o sucesso desta edição e já adiantam que tem muito mais pela frente. A gente sonha alto, né? Esse ano a gente conseguiu fazer o festival nesse formato maior, trazendo mais artistas, porque a gente foi contemplado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Cultura na área da literatura, que é um prêmio massa, mas a gente ainda quer fazer mais, né? A gente gostaria de trazer escritores de outras partes do Brasil, do norte do Brasil, mais escritores do Nordeste, talvez escritores da América Latina, né? E para isso a gente pensa também, além dos editais públicos, da possibilidade também de parcerias privadas, né? Empresas que se interessem por arte, que queiram vincular as suas empresas a projetos artísticos. Então, acho que em 2023 a gente vai, provavelmente, seguir por esse caminho. Inclusive, porque eu até costumo dizer que eu gosto de eventos que são feitos do público, pelo público, para o público. E o PIPA é exatamente uma coisa que são feitos os seus organizadores. É um público literário, é um público que vem da literatura. Os organizadores já estão presentes também, são escritores, são também leitores, né? Convidam, são desdobramentos de outros projetos democráticos do universo literário, como o Quinta Maldita. É muito importante, é fundamental um festival como esse, como o PIPA, que na verdade circulou pela cidade inteira, trouxe autores e autoras de fora, gêneros completamente diferentes, né? Desde contos que foram publicados em livros, da maneira mais tradicional, a slammers, performers da palavra. Então, na verdade, é uma oportunidade de nós mostrarmos a literatura catarinense, que tem sido cada vez mais rica, cada vez mais profícua. E também de levarmos essa literatura para outros estados e realizarmos as trocas literárias necessárias para a nossa cultura. E um duplo, um doppelganger, este sem identidade, apenas um êmulo, quase nudo, quase sem qualidades, quase irmã, quase nada, de uma mesma essência, sem essência, uma dupla triste. Ata de ramate, as tarefas para o quinto dia. Responde... Orcas e galinhas voaram meio atormentados no furacão formado pela intempere. O programa de hoje termina aqui, até o próximo. Jogar das janelas, os cabelos, todos em tranças até a beira da estrada. E receber cada cavalheiro e andarilho, sacerdote, barbeiro, cacheiro viajante, cientista, deputado, doutor, boticário...